O Senegal sagrou-se campeão do torneio FOA de futebol feminino. As Leões da Terhanga derrotaram a equipa nacional por 1-0. Golo de penalti. O jogo foi renhido e com incerteza no desfecho até ao último instante. O estádio Marcelo Leitão registrou uma das suas maiores enchentes de sempre. Muito colorido, muitas bandeiras, muita batucada, nacionalidades diversas e muita emoção no estádio Marcelo Leitão para acompanhar o jogo da final entre Cabo Verde e o Senegal. Após as praxas e os hinos nacionais do Senegal e de Cabo Verde, a árbitra que veio da Libéria fazia soar o seu apito para o jogo. Aos 4 minutos, o perigo rondou a baliza da seleção de Cabo Verde, a aposentou a bater a defensiva cavariana em velocidade e, ante a saída de Jace, tenta servir enganar na área e, quando esta estava preparada para fazer o remate, aparece o corte da Lenora. Aos 14 minutos e galvanizado pelo apoio do público, Cabo Verde ia explorando os contra-ataques de modo a surpreender a adversária. Mas é o Senegal a colocar em sentido a defensiva de Cabo Verde. De novo, Apsatu a entrar na área e a rematar, Jace a sair dos postes e a fazer a mancha com o Leonora a apoiar sua guardiã e despachar para fora. Vá a colhedora de Cabo Verde, sempre que pagava na bola, o público ia ao delírio. Neste excelente passo de Sacha, escapa da marcação e remata, mas a bola sai para fora. O Senegal mantinha o seu poder ofensivo, mas as cabo-verdianas resistiam às investidas da adversária. Aos 39 minutos da primeira parte, Vá, nesta jogada é derrubada em falta. Na conversão, Sacha não executa bem. A jogar em casa e com o seu público, Cabo Verde fez uma boa primeira parte. Soube travar as investidas do Senegal e, sempre que podia, partia em contra-ataque. Ao intervalo, 0 para Cabo Verde, 0 para o Senegal. De regresso ao renovado, para a segunda parte, notou-se que as raparigas do Senegal vieram com tudo para tentar marcar o seu primeiro golo. Uma boa jogada da seleção de Cabo Verde, Aixa, na área, tira dois adversários do caminho e, com uma simulação de corpo, remata para defesa atenta de Tenink para Cantor. Aos 13 minutos da segunda parte, surge o balde de água fria para Cabo Verde. Nesta jogada dentro da grande área, a árbitra assistente manda marcar grande penalidade para um efusivo protesto dos apoiantes de Cabo Verde. Corca fal, marca para o Senegal e faz o 1 a 0. Cabo Verde, à procura de empate, tentava aproximar-se da área adversária, mas Senegal não facilitava. Aliás, foram as leuas a criar um grande perigo. O intermédio de Absatouk fica isolado na cara de Jacinta, remata, mas já se sai de entre os postos e neutraliza o perigo. Com o jogo a caminhar para o seu término, Vá é lançada em profundidade e escapa à defensiva do Senegal. Na área, remata com o seu pior pé para a defesa calma da guarda-rede Tenink. Com 5 minutos de compensação, Cabo Verde procurava a todo custo o empate, mas sem sucesso. Nesta jogada, as jogadoras de Cabo Verde pedem penalti porque consideram que a bola foi à mão da defesa do Senegal. Mas a árbitra perentória a mandar jogar. Ao pito final, as leuas de Terangá fizeram a festa no Marcelo Itau. Apesar da derrota, Cabo Verde mereceu todo o carinho e apoio da sua claca, que encheu por completo o estado de Marcelo Itau.